E o programa Forma está de volta aqui direto da Líder da Avenida Vladimir Meireles Ferreira 1545 aqui no Jardim Botânico. E agora eu converso com os diretores aqui da Líder de Ribeirão Preto e que hoje recebe amigos, parceiros, colaboradores e lógicos profissionais que ambientaram diversos ambientes aqui no Decora Líder 2012, né? Sexta edição, Clayson, é isso? Sexta edição, a segunda realizada aqui na nova loja, na Vladimir. Vários ambientes, usando todo o mobiliário da Líder, os grandes lançamentos também e todos os estilos que a Líder trabalha. Sim, família. Prazer pra gente estar aí no seu programa também. A satisfação nossa é muito grande, todos os profissionais. Está valorizando o nosso trabalho, o nosso produto também da Líder. São 11 ambientes com 13 profissionais. Está muito bonita a mostra. Tanto que nós usamos até o subsolo da loja também. Aumentamos o nosso espaço aqui, 1.200 metros só de mostra. Está muito bonito, vale a pena conferir. E olha, falando muito bem, que eu acho que é a mostra mais bonita que já aconteceu aqui, que os profissionais realmente, assim, levaram a sério pra criar ambientes incríveis mesmo, né, Jussara? É, a gente fica muito honrado com a presença deles e de saber que todo mundo se empenha bastante, sabe, Fabinho? Com relação ao lote que você falou, foi bem interessante a ideia, porque eles mantiveram toda a estrutura de garagem mesmo. E os outros ambientes, está tudo muito eclético, sabe? Tem pra todos os gostos. Isso aí foi bem legal. Então a gente apresenta tudo a partir de agora, Decora Líder 2012. É, essa varanda é inspirada na minha vida, né, e eu queria transmitir uma coisa, assim, mais leve. Então tem um mix aí de peças orientais, de móveis mais rústicos, tampos de demolição. E isso acho que casou bem com o mix dos objetos, que eu quis usar bastante cor, né, então acho que ficou muito bom. Vocês estão vendo aqui um home bem contemporâneo e uma sala de jantar bem contemporânea também. Eu acho que a Líder está inovando, dá pra ver as inovações. E tudo complementa. São os espelhos, é o telão em vidro, é o tapete, o lustre, a persiana, enfim. É um mobiliário bem moderno. E aqui nós estamos num ambiente de mais ou menos 70 metros quadrados, onde foi desenvolvido um home cinema e uma sala de jantar. Um ambiente conjugado. Criamos um ambiente clean, contemporâneo, bem despojado, pra pessoas exigentes, que gostam de conforto, gostam de praticidade. E o diferencial de tudo isso daí é o uso do designer sofisticado que a Líder está nos oferecendo. Jussara, hoje o pessoal conferiu agora alguns ambientes aqui do Decora Líder 2012. Na semana que vem a gente continua apresentando mais alguns ambientes. E convidar o pessoal de casa pra virem conhecer aqui na Avenida Vladimir, Mireles Ferreira, 1545, no Jardim Botânico, todos esses ambientes. É, tem muita coisa pra ser mostrada ainda, né Fabinho? Tá só começando e até o dia 26 de novembro a gente vai estar aqui com a amostra e aguardamos a visita aí de todos. Então aí pessoal, para rever as matérias apresentadas aqui no programa, acesse nosso site www.programaforma.tv Semana que vem a gente continua aqui direto da Líder apresentando mais alguns ambientes do Decora Líder 2012. Até semana que vem, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Programa Forma com Fabinho Site, oferecimento Santa Emília, tem sempre uma que combina com você. Imóveis Trevisan, sinta a emoção de possuir o legítimo Trevisan.